Reuniram-se amigos e jogou-se futebol, uma fórmula perfeita para qualquer domingo à tarde. Mas esta tarde foi especial, foi por uma causa. Isto é daqueles jogos que a vitória já estava assegurada. E para nós, Sporting e Fundação Sporting, é com uma enorme honra e um enorme prazer que nos associamos a esta causa, que é uma causa que infelizmente ainda é uma realidade, a pobreza infantil. As pessoas perguntam, mas como é que isto é possível? A verdade é que foi muito fácil juntar aqui grandes nomes do nosso futebol português, que não são antigas glórias, porque era como eu estava a dizer ao Diogo Beja, não há antigas glórias, só há glórias. E ter nomes do lado do Benfica, como o Tony, o Mozer, esta gente toda veloso, e ter estes nomes do Sporting, quer dizer, treinador de juniores de Sporting em Lisboa, que está presente, ter o Carlos Xavier, o grande Carlos Xavier, e todos eles associados à Unicidade Europeia e esta causa, que é uma causa nobre, que é o combate à pobreza infantil, Catarina, realmente é uma iniciativa excelente. A Universidade Europeia uniu-se à iniciativa Toca a Todos e a Fundação Sporting ajudou a proporcionar a adeptos e atletas um momento especial. O Sporting-Benfica é um jogo contra a pobreza, onde o importante não é competir, é ajudar. Um campo em pleno terreiro de paz juntou os dois clubes. Do Sporting, muito desporto e muitas risadas. É importante estarmos, e o Sporting, estar a fazer sempre parte deste tipo de eventos, que é sinal que as coisas estamos atentos e que o Sporting está atento a este tipo de situações. É habitual, porque nós pertencemos aos veteranos do Sporting-Club Portugal, e o Sporting-Club Portugal todos os fins de semana faz jogos e encontramos-nos todos os fins de semana. Inclusive, fazemos jogos com o Benfica, cerca de uma dúzia de jogos por ano, por isso encontramos-nos com muita facilidade. Mas o importante aqui, independentemente daquilo que poderia acontecer, do resultado, da exibição disto, era para podermos proporcionar. Às pessoas que estavam a assistir e a todos aqueles que gostam um pouco de futebol, recordar velhas glórias que não são assim tão velhas como parecem, não é? Isto é a constatação de que o Sporting é um clube grande e nós que jogámos no Sporting ficámos indelevelmente ligados como grande clube e a partir desse momento o nosso nome passa a ter depois um apelido que é Sporting. Penso que o mais importante será a participação e a angariação de fundos e ajudarmos sempre as mais necessidades. É uma realidade, muitas crianças sofrem de pobreza e a importância de que todos nós podemos ajudar, podemos, é nesse sentido que vimos fazer esta ação para podermos, de alguma maneira, dar uma ajuda substancial para ajudar essas crianças. Foi uma tarde bem passada por uma causa que toca a todos.